Margarida Corseiro é mais recente aposta da diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira, e do diretor-geral da TVI, José Eduardo Muniz, para apresentar o concurso Cabelo Pantene da competição. A novidade foi dada pela própria através das redes sociais esta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Já é real e já posso contar. Sou a nova apresentadora do Cabelo Pantene na competição. Queremos muito contar com a tua presença. Inscreve-te já, escreveu a namorada de João Félix na legenda de um vídeo promocional. Os fãs e algumas celebridades aplaudiram o novo projeto da atriz. Vai com tudo, maravilhosa, ei, que incrível, que orgulho em ti. Sempre a surpreender, são algumas das reações de internautas deixadas na caixa de comentários. Cristina Ferreira também deixou um emoji de coração. Por sua vez, Francisca Cerqueira Gomes, Luís Borges, Olivia Ortiz e Angie Costa não esconderam a felicidade pela conquista da colega. Porém, alguns internautas criticaram a escolha da atriz para a apresentadora do concurso de cabelos da TVI, uma vez que não tem formação nem experiência na área da apresentação. Tanta gente a estudar para ser apresentadora, mas para a TVI basta ser bonita e ter fama para o ser. Por isso Portugal é um país de injustiça, ou a TVI vai de mal a pior, são apenas alguns dos exemplos. A atriz foi ainda criticada por dar a cara por uma empresa que alegadamente testem animais. Quando é que as celebridades vão deixa de apoiar esta marca tão retrogada neste procedimento? Sigam o exemplo da Kelly Bailey e de muitos outros que apoiam marcas conscientes e com valor. Margarida Corseiro reagiu a uma publicação da amiga Francisca Cerqueira Gomes, mas acabou por ser criticada por alguns internautas. Em causa está uma sequência de imagens partilhadas pela filha de Maria Cerqueira Gomes para assinalar o aniversário do namorado, Pierre Gasly, que celebrou 27 anos. Na caixa de comentários do conjunto de fotografias da jovem modelo e do piloto de Fórmula 1 em vários momentos diferentes e repletos de paixão, Margarida Corseiro escreveu Pedro do Champagne, em jeito de brincadeira. Contudo, o pior acabou por acontecer. Também vais comer este. Não deixas passar uma mulher, agora seu objetivo na vida será ter um relacionamento com o piloto de Fórmula 1, ou então já comeu, é o mais certo. Agora continua o Pedro, porro, pode ler. Nesta sequência surgiram também ainda outras opiniões em defesa da jovem atriz. Aqui respeitam-se as mulheres, duvido que ela também se importe com o teu comentário, mas acho feio e baixo, não tens nada a ver com isso, que ordinarice de conversa. São alguns exemplos.